E a retirada de mais de 50 aves de uma área pública está causando, pessoal, uma baita polêmica em Penápolis. E os animais pertencem a um morador de lá que cria os bichinhos há muitos anos. São esses bichinhos que a gente está observando aqui. Olha só a turma toda andando pelo meio da rua. O detalhe é o seguinte, eles ficam lá num parque aberto dentro da cidade e o local já se tornou um ponto turístico por causa disso. Mas alguns moradores estão reclamando da sujeira e das doenças que estão surgindo por lá. Vamos assistir aqui, olha. O Parque Santa Leonor em Penápolis já se tornou um verdadeiro ponto turístico na cidade. O local ficou conhecido depois da chegada desses animais, que hoje passam dos 55. Bonitinho, bem tratado. Vem as crianças, vem todo mundo trazer legumes, frutos, essas coisas para os bichos. Aqui encontramos um pouco de tudo. Tem galinha, pato, ganso, uma variedade que atrai diversos olhares, mas que está com os dias contados. Isso porque a Câmara Municipal de Penápolis enviou um requerimento para a Prefeitura pedindo a retirada das aves, o que está dividindo opiniões entre a população. Creio que não faz mal a ninguém e as crianças se divertem, porém aqui em Penápolis é o único meio de diversão para as crianças hoje em dia, porque falta diversão para as crianças, né? E não fazem mal as pessoas, tem tantas outras prioridades para serem feitas, como a saúde. É tudo muito bonito, mas para quem mora longe. Quem mora aqui na nossa região não convive com isso não. É mau cheiro, é pomba entrando dentro de casa que vem comer as comidas que o pessoal joga aí. Isso ninguém vê. Quantas vezes a gente conseguiu frear o carro brusclamente por causa dos patos que cruzam as avenidas aqui. E é perigoso, né? Aconteceu um acidente e lugar de veículo, né? Muito fluxo de veículo, então é perigoso os patos aqui. O proprietário das aves é o marido de Dona Dirce, que mora perto do parque. A vida dele é isso aqui. Ele levanta de madrugada e vem ver se tem alguém roubando. Você acredita nisso? Conta um por um. Conta um por um. Eu vou na justiça, vixe! Vou, eu pego um advogado e vou entrar na justiça e pronto, acabou. Mas com o tempo que era atrativo, se tornou perigoso, segundo alguns moradores da cidade. Eles alegam que as aves atraem pombos, que transmitem diversas doenças. Moro aqui na esquina aqui. Isso aí é uma sujeira que você não... é absurda, né? Fezes desses animais, eles se procriaram em grande quantidade, né? Pombos que transmitem doença, fazem ninhos aqui na minha casa. Isso aqui não tem solução. Então eu sou a favor que seja retirado urgentemente. Inclusive esses animais transitam aqui, ó. Já vi acidentes. Segundo o secretário de saúde do município, o dono das aves já foi notificado para retirar elas aqui do local. Mas caso ele não cumpra o prazo, a própria prefeitura pode vir e fazer o trabalho. Todas as aves têm que ser retiradas. Claro que os pombos não, porque não tem como, né? Os pombos foram agregados. Porque as pessoas vêm, dão comida para o pato e para o ganso e consequentemente vai alimentando os pombos. E o problema maior nosso, no mínimo 10 doenças gravíssimas, né? Por conta da doença do pombo. Por conta do pombo, você entendeu? Então, não tem outra solução. Vixi, é uma polêmica. Vai dar pano para a manga ainda. É muito aí. São dois lados muito bem desenhados nessa reportagem. Tem o lado de quem vê isso como lazer, como tudo muito bonitinho, que curte essas imagens. Mostra para mim como é que está aí essa rapaziada toda. Olha a quantidade, pessoal. Começou ali uma quantidade pequena. Começaram a se reproduzir. E aí, a fila atravessando a rua. Tem ganso e pá, todo mundo junto ali atravessando a rua. Vem um carro em alta velocidade, não conhece, ou mata as aves, ou sofre acidente. Passa o motociclista, um ciclista vai desviar, pode se envolver no acidente. E tem também aí quem defenda a manutenção dos bichinhos. Muita polêmica pela frente. Eles são realmente muito bonitinhos. Deixa ali o ambiente muito mais legal, mais atrativo para as crianças. Mas tem que ter controle. Tem que ter controle de natalidade aí por conta de reprodução, né? Por conta aí desses animais que estão aí no local. A gente sabe que são animais particulares que foram deixados em área pública. Por isso, tem dado toda essa polêmica. É uma polêmica que eu confesso que eu nunca tinha visto, viu? Em nenhuma matéria, em nenhuma cidade aqui da região com uma situação semelhante como essa. Mas as aves estão dando o que falar em Penápolis. O que você acha? Manda mensagem para mim na plateia virtual do nosso SBT Interior. Só acessar facebook.com.br SBT Interior SP. Nossa repórter foi fazer a matéria, ficou morrendo de medo. Porque pato e gão correm atrás, né? Então tem que tomar cuidado também.